Eeeeeeeeeee Fala aí galerinha do canal Pichou, daqui quem fala é o Brandes É, a gente tá aqui pra mais um vídeo, sim, mais um vídeo Podem achar, pô Brandes, cenáriozinho legal pra vídeo, não sei o que Cada coisa aqui faz parte do meu cenário, entre aspas Faz parte do meu setup, da minha bancada de trabalho E tudo aqui tem um porquê tá no lugar aqui E aí eu vou mostrar pra vocês hoje um pouco do que que eu tenho Bom, primeiramente a gente tem os dois monitores que é uma coisa que ressalta, né Ressalta bastante A gente tem dois monitores da Fibix que são mais ou menos de 16, 17 polegadas São dois monitores, ó cara, sensacionais Eu não tenho nada do que reclamar deles São perfeitos, são do Full HD Com uma entrada HDMI cada um Uma entrada VGA, uma entrada de áudio Além disso, ligados nele, tem o meu PC É, obviamente que esse PC não vai continuar com esse gabinete Com essas coisas Porque, é, obviamente eu vou mudar Porque eu tenho vários upgrades a fazer nele Mais um que se destaca é o meu microfone Que tá ligado no pedestal Tá ligado não Ele tá preso no pedestal, na verdade É, ele tem um cabo de 8 metros que eu mandei fazer Que eu mandei ir fazer, na verdade Que tá um P2 E ele é um microfone direcional Ele não era pra tá fazendo isso Mas eu acabo fazendo isso Porque eu gosto dele E também eu não vou gastar dinheiro Com uma coisa mais pra frente Depois, um microfone mais profissional Além disso, de novo Ligado dentro do pedestal no microfone A gente tem, é, o meu Razer Electra, cara Que é um fone que me acompanha por um bom tempo É um fone muito bom E eu não tenho nada do que reclamar dele Ele é um fone perfeito, cara Eu não tenho nada mesmo do que reclamar Além disso, temos nosso teclado Cara, é um teclado bem simples E um mouse também Esse mouse tá me acompanhando Faz um bom tempo já Quase um ano O teclado não Esse teclado ele desgastou Eu tive que acabar colando Um papelzinho Mas, mais pra frente Eu vou tá trocando esse teclado Eu não vejo necessidade agora Porque eu vejo que é um teclado slim É um teclado bem bonito E é bem tranquilo É, se vocês verem nas prateleiras também Que é uma coisa que Eu não sei se vocês reparam em vídeo Aqui, ó A gente tem todas as caixas No meu equipamento Aqui tem caixa do iPhone Tem o cardboard Tem os jogos do Xbox Cara, tem umas fotos aqui em cima Aqui atrás Tem umas coisas também Então, se vocês repararem Eu mostro até o pé cheio de coisas Aqui temos o meu tripé, cara Que é um tripézinho bem básico Cara, é básico, básico Obviamente, já que ainda tem outro tripé Aqui na frente Enquanto ele está aqui E, sim Ele é um tripé bem básico, cara Que eu não gosto Eu gosto bastante dele, cara Eu acabei pegando um amor por ele Porque ele é bem de boa Além dele A gente tem Minha câmera Que fica aqui, ó Ela fica aqui, ó Junto com as baterias Do carregador Do cartão E do lado Temos aqui Do monitor A gente tem Uma bateria minha Que é externa Que eu levo pra filmagem Essas coisas E a gente também tem Um saquinho Que tem minhas lentes Pra celular Que é fichar E a macro Além disso A gente tem O pau de selfie Que fica aqui do lado também Porque se eu for gravar Já fica mais ou menos Na minha mão E também temos minha carteira Porque da onde vai sair dinheiro Pra gente poder comprar equipamento Certo? Isso é É certo Além disso Temos o nosso Querido, lindo Flagelado Xbox Aqui, ó Aqui temos o nosso Xbox Esse rabicó aqui Que tem uma anteninha Que vocês estão vendo aqui Ele é a nossa internet Então ele traz uma internet De uma conexão perfeita E é muito Muito boa a conexão Não tem o que reclamar Assim A iluminação do meu quarto É muito boa Só essa fresta aqui, ó Que eu vou tentar Dar um jeitinho Pra gente poder dar Aquele jeito brasileiro De iluminar Talvez eu ponha Uma fita de LED Então isso daqui Todo mundo quer Colocar a fita de LED Só que eu não vou pôr agora Esse daqui é um microfonezinho Que o cara fez ontem Pra mim Que é um microfone Pra Action, ó Esse daqui é De um microfone de lapela Que eu tenho, ó Que eu acabei arrombando Pra poder Pra poder botar aqui, ó Galera Porque aí fica mais bonitinho Certo? Então a gente bota Esse daqui aqui, ó Porque ele é Um microfonezinho De eletreto Então o microfone Fica totalmente exposto E tipo Só esse daqui Foi mais ou menos 30 conto, cara Mas o cara fez Na hora Pra mim ontem E foi Foi bem tranquilo E ajuda muito, cara Esse microfone Me ajuda muito A gravar com o Action É só eu descobrir Usar ele do jeito certo E ver a posição Que ele tem que ficar Pra pegar o áudio perfeito Mas além disso Ele é muito bom É esse o microfone Que eu uso na Action O cara fez É um microfone De eletreto Então já puxa a energia Da Action Ele é bem grandinho Ele é mais ou menos Uma voltinha Desse tamanho aqui Bom galera Por último Não menos importante Temos o meu óculos Porque eu preciso enxergar Esse daqui Eu que eu vou usar Nas gravações Porque ele não Ele não Ele reflete Sim Mas talvez Eu acabe usando o da Tome Não sei Depende do fone Que eu usar Eu não vou acabar usando O óculos De gravação Só em gravações Assim Que eu acho Que fica mais Bom galera Esse é meu setup Cara Eu espero que vocês Tenham curtido ele Cara Se identificado Se você Eu vou fazer Acho que começou Algum quadro Galera Se vocês quiserem Também Youtuber Mobile Cara Quando eu era Youtuber Mobile Eu usava um setup Mais ou menos Parecido com esse Então se você tiver Um setup bacana Tiver alguma coisa Ou tiver uma foto Do teu quarto Pra mandar Comentem aí galera Se vocês acham bacana Eu fazer isso Tipo Falar um pouco Do setup de vocês Entende? Falar um pouco Do que a gente Podia melhorar Do que você Podia fazer De dar uma ideia A gente trocar Uma ideia E vocês também galera Se vocês puderem Comentar O que eu posso Incluir no meu setup Porque o setup Não é só isso O setup das gravações Também tem um fundo Vocês podem falar O que eu posso Por um fundo Eu tenho vários quadros Que eu posso Por ali E eu queria saber Mais ou menos O que vocês Poderiam me dar De dica Do que eu poderia Fazer aqui Pra gente É bonito Mas daqui pra cá É feio Além disso galera Não menos o importante A gente tem Um bebê Calma aí Deu que é um bebê Sim Vocês nunca me veem Gravando Vídeo assim Com essa cadeira Cara Porque olha Isso daqui Eu tô sendo Tampado por ela Sim Mesmo que eu Sente em cima dela Mas vocês Acabam não vendo Muitas partes Importantes Numa cadeirinha De madeira Sim Sim Esses vídeos Eu gravo Na cadeira De madeira Porque tem Outra mesa Aqui embaixo Que ela é desmontável Que eu monto aí Quando eu vou fazer Alguma coisa assim No tipo de vídeo No YouTube Móvel Mas bom galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Do meu setup Então se você gostou Não esquece de deixar Seu like Não esquece de comentar Que o que eu falei Agora Então galerinha O vídeo de hoje foi esse Se você ainda viu no canal Não esquece de se inscrever Para ter mais vídeos Como esse Então galera O vídeo de hoje foi esse Um beijo Um queijo E Tchau